Obrigado, senhor. Então, nessa... Excelência, eu também vou aproveitar a carona e também vou pedir a extensão a ele da restrição da imagem. Tá bom, na linha do que eu acabei fazendo esse processo aqui, me lembre de não mais fazê-lo, vou dizer, já que eu abri a exceção, mas eu vou abrir essa exceção, vou captar apenas o áudio. Muito obrigado. Então, nessa ação penal 5134-0559, depoimento do senhor João Serqueira de Santana Filho. Senhor João Santana, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também a oportunidade que o senhor tem de falar nesse processo, tudo o que o senhor falar vai ser considerado por julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Prefiro falar, excelência. Senhor Santana, houve aqui alguma retiva de algumas testemunhas que falaram dos seus talentos, como na área de publicidade, marketing político, como é a expressão que utilizam, é marketing político mesmo? Marketing político ou marketing eleitoral. O juízo, como até coloquei na ocasião, acho que o senhor estava preso, não tem nenhuma dúvida dos seus talentos nessa área. A questão aqui envolve outros problemas. O senhor é sócio com a senhora Mônica Moura dessa empresa Polis Propaganda, é isso? Sim. Desde quando o senhor trabalha junto com a senhora Mônica? O Mônica, eu acho que tem exatamente uns 17, 18 anos. Coincide quase com a nossa casamento. O senhor também é casada com ela, então? O senhor tem uma união estável. Perfeito. E o senhor utiliza essa empresa Polis Propaganda para prestar esses serviços publicitários? Exclusivamente serviços publicitários e exclusivamente na área eleitoral e de marketing político. A denúncia aqui diz respeito a valores que teriam sido pagos ao senhor, supostamente, por serviços eleitorais ao Partido dos Trabalhadores. O dia pela qual eu pergunto ao senhor, desde quando que o senhor passou a prestar serviços para o Partido dos Trabalhadores em campanhas eleitorais? Desde a campanha da reeleição do presidente Lula, como empresário individual. Na verdade, um pouco antes disso, eu era sócio do Duda Mendonça, participei da pré-campanha, inclusive fiz o desenho estratégico da primeira campanha dele, em 2002. Se tiver alguma pequena correção em data, porque eu não soube, eu tenho um pequeno problema com data, mas na primeira campanha eu fiz a pré-campanha, na primeira campanha do presidente Lula. Eu participei junto com o Duda. Só que, um ano antes da eleição propriamente dita, eu rompi a minha sociedade. Nós tivemos uma divergência e eu não participei, mas eu fiz o traçado estratégico da campanha. E a campanha de reeleição, o senhor? Eu fiz a campanha de reeleição porque eu fui chamado um pouco antes, quase um ano antes, exatamente durante a crise do Vensalão, fui chamado pelo presidente Lula para dar uma consultoria política e terminou fazendo a campanha, a campanha de reeleição. Isso é em 2004. 2006, né? 2005, né? 2005, né? E outras campanhas posteriores do Partido dos Trabalhadores, o senhor também... Fiz outras campanhas. Depois eu fiz a campanha... Fiz a campanha de prefeita da Marta Suplicy, na sequência, fiz a primeira e segunda campanha da presidenta Dilma, fiz a campanha do prefeito Fernando Haddad, fiz... Antes eu tinha feito a campanha, mas na época de Duda, prefeito Antônio Palocci, fiz para o PT ainda... Mas é suficiente. Talvez as principais são essas. Essas campanhas o senhor fazia... o senhor trabalhava com exclusividade ao Partido dos Trabalhadores ou o senhor também fazia para outros partidos? Durante essas campanhas, sim. Eu nunca fiz campanha paralelas. Claro que seria uma incongruência e um problema ético impossível de ser resolvido. Mas durante a minha carreira eu trabalhei para diversos partidos. Fiz campanha para o PMDB, fiz campanha para o PP, fiz campanha para o PDT, fiz campanha até para o candidato do PFL. Essas campanhas eram feitas para o senhor a título de negócios, não a título de filiação partidária? Claro que, unicamente como a questão profissional. Profissional. Isso, porque nós somos uma empresa especializada de marketing político de modos internacionais. Então não havia filiação partidária, eu não sou filiado ao partido, era contratado pelo partido, mas não tinha nenhum compromisso na natureza política e ideológica. Essa polis propaganda era o senhor e a senhora Mônica, só ou tinha outros sócios? Somente nós dois, nós somos sócios. Tem alguma divisão de tarefa entre o senhor e ela? Mônica trata exclusivamente da questão financeira e administrativa, e que é uma área que nunca eu tive aptidão, nem talento e nenhuma natureza, nem desejo. Eu trato da parte de criação e estratégia. Agora, a parte de administração dela envolvia também as contratações de equipes, etc. A parte financeira, entre outras atribuições, envolvia negociação de contratos. A questão do preço de uma campanha, por exemplo, a campanha do ano X para a pessoa X, a questão do preço dos seus serviços. Quem fazia essa negociação, o senhor ou a senhora Mônica? Não, Mônica, mas eu posso até dar um detalhe maior. Como era o processo? Normalmente era convidado e eu nunca, graças a Deus, nunca precisei prospectar campanhas. E fazia um estudo, um diagnóstico para eliminar esse estudo. Eu discutia com o Mônica, eu dizia, olha, eu preciso fazer essa campanha. Nós tínhamos um modelo ABC, o que fosse, esse tipo de profissional, esse tipo de equipamento, etc. Ela estudava, dava um preço e negociava com clientes. Tá, mas o senhor participava dessa negociação e desse acertamento do preço? Não, com cliente diretamente não. Eu nunca, primeiro, eu nunca gostei. Você não vai encontrar nenhum cliente meu que tenha, eu tinha negociado o preço com ele. E os valores que o senhor indicava, a senhora Mônica, eram os valores normalmente contratados? Não é, bem, não chegava uma indicação de valor. A indicação do valor era dela, eu dizia o que eu precisava. Eu preciso disso, preciso desse perfil dele. E muitas vezes, inclusive, ela sempre... Mas o senhor não dimensionava também o seu preço? O preço do seu serviço? Não, o preço já estava embutido no próprio modelo da empresa, como ela trabalhava. Eu não tinha um preço separado, claro que eu, como empresário, eu tinha um resultado. Então, a gente já tinha um padrão. Qual que era esse padrão, o senhor pode me esclarecer? Não sei, em números é difícil, mas eu acho que são os números que estão mais ou menos estabelecidos, que ela deve ter falado melhor. Eu acho que ela pode ter dito isso com mais segurança do que eu. Mas eu posso dizer que a última campanha da presidenta Dilma teve um custo final de 70 milhões de reais, que é um preço que não é para mim. Sim. E a outra coisa é que eu sempre fui vítima, de usar esse termo, da instituição da campanha, João Santana ganha 70 milhões. A minha empresa. Mas como nós somos um tipo de empresa que parece um pouco um escritório de advogado, porque tem uma grande equipe, mas sempre parece que o advogado já... Mas quando tem uma equipe nova, no nosso caso, nós temos uma equipe. Então, a empresa tinha seus padrões de preço, aplicado e ligado ao mercado internacional. Certo. E, desculpe, é um percentual em cima do valor total ou é um valor fixo? Não entendi a pergunta. O valor dos seus serviços específicos, a remuneração do valor total? Como era um sócio majoritário, eu tinha, nas minhas empresas, 80%, 90%, é mais ou menos o resultado de uma campanha. O resultado de uma campanha varia, de acordo com a campanha, muitas que dão prejuízo, a outras que a média varia de 10% a 15%, até campanha a mês de 18%, eu acho. Essa conta, Shell Bill Finance, quer dizer, offshore, Shell Bill Finance, é do senhor? É. Desde quando que o senhor tem essa offshore? Eu acho que foi lá de 1998, eu tenho mais de 20 anos essa conta. Essa offshore tem conta onde? Essa offshore tem uma conta na Suíça. Qual banco? É do banco Eritage. Indo diretamente ao assunto aqui do objeto da acusação. Na referência aqui pelo Ministério Público, os depósitos que totalizam 4 milhões e 500 mil dólares, efetuados nessa conta Shell Bill, segundo o Ministério Público, por esse outro acusado, o senhor Zivis, Kornick. O que são esses depósitos? Esse depósito, eu venho a saber, logo depois da negociação que Mônica fez, indicado pelo Partido dos Trabalhadores, era uma dívida da campanha de 2010 da Presidente Dilma. Quando o senhor teve conhecimento? Tive conhecimento meses depois, porque existia uma dívida, que eu acho, salvo engano, que era da campanha de 10 milhões de reais, da campanha de 2010. E isso já durava três anos. Eu posso até esclarecer, o senhor participante é típico do nosso trabalho. Na nossa área, no marketing político, sofri grandes atrasos. E o partido, para encontrar uma forma, eu estava para fazer outra campanha, nós não poderíamos fazer outra campanha, se não recebesse essa dívida. E o partido sugeriu procurar o senhor Zivis, que eu não conheci, venho a conhecer aqui já na... E foi informado três meses depois, eu acho, foi um meio de passagem de uma forma muito genérica. Três meses depois da negociação? Depois da negociação do encaminhamento. Porque, pelo que eu recordo, e pelo que eu sei, foi feita uma negociação, mas isso foi escalonado. Foi feito vários pagamentos, e vende de um ano. E o senhor foi sabendo isso como? Mônica contou para mim. Olha, para mim, uma parte da dívida foi resolvida, e foi encaminhada para uma empresa. Ela tinha um conhecimento muito superficial, sabia que é uma empresa estrangeira. Ela chegou a comentar comigo, irônico, é que era um coreano, porque era uma pessoa de garrafa, mas eu não... E que... Mas é exatamente isso. Quem passou esse assunto, o senhor foi só a senhora Mônica, ou o senhor tratou desse assunto com as pessoas? Somente Mônica. Somente Mônica. Comentou comigo, senhor. O senhor tratou isso? Que era até praxe, é até praxe, doutor, porque toda essa negociação, ela recebia muitas vezes... Eu não acompanhava o dia a dia. Eu estava imerso, como sempre tive, na criação da estratégia. Por que receber dessa forma, nessa conta anterior? Isso é uma prática, que é uma prática, pra mim, nefasta, equivocada, que sempre lutei contra ela, na medida da minha força, de caixa 2, que é uma prática generalizada nas campanhas. Tem aqui um registro que foi feito pela Polícia Federal, não sei se é totalmente correto, mas que a pólice teria recebido do Partido dos Trabalhadores em pagamentos registrados em campanha eleitoral cerca de 171 milhões de reais no período de 2006 a 2014. Se tinha essa possibilidade de fazer esses pagamentos legítimos, por que esses pagamentos por fora? Isso, eu acho, que decorre da cultura, dessa cultura generalizada de caixa 2. os empreiteiros, os empresários, a relação com os partidos e com os governos sempre foram, na política brasileira, polimundial, lidia com a experiência de outros países, buscando caminhos extralegais. Por quê? Porque os preços são altos, eles não querem, de alguma maneira, estabelecer uma relação explícita entre os doadores de campanha. E se recorre a esse tipo de prato de caixa 2. Mas, por exemplo, nesse caso aqui, esse dinheiro veio do que é Pelfels, que consta ter doações oficiais também ao Partido dos Trabalhadores. Por que pagar por fora? Imagino, pelo que se fala, porque existem limites de doação, limites legais, existem também essas limitações políticas, existe esse campo de acobertamento que se faz para evitar especulação. Tem vários tópicos, evitar leilão entre doadores, quem está dando mais, quem está dando menos. Existe toda uma prática. Qual foi o... Essa dívida era da campanha de 2010, isso? 2010. Da presencial? Presencial. Quanto foi o custo oficial? Dessa campanha de 2010, eu tenho ação que foi 58, 57 milhões, alguma coisa. Meio de 60 milhões. Primeiro e segundo turno. Isso, pago de maneira oficial para a sua empresa? Sim, sim, pronto. Então, diante desse valor de 50 e tantos milhões, por que pagar ainda 4 e 500 por fora? Exatamente, por quê? Nosso preço é fixado de acordo com as necessidades da campanha. O cliente, não é que seja o PTU, o cliente nem sempre concorda em fazer esse pagamento pela forma explícita de oficial. Sempre encontra uma maneira justificada. e, novamente, é o que a dívida que atrasa, o que gera dívida, é isso. O senhor não acha que receber esses pagamentos por fora significa atrapaça em campanha? Eu acho que significa, antes de tudo, um constrangimento profundo, é um risco, é um ato ilegal. Eu acho que precisa se rasgar o velo de hipocrisia que cobre as relações políticas eleitorais no Brasil e no mundo. Mas, não defendo, sempre lutei. Se eu fizer uma pesquisa, ver que os custos oficiais de minha campanha sempre foram mais altos, por quê? Porque eu exigia mais isso, o que se pagava antes, o que se paga depois, mas nunca consegui realizar em tótuo. Você não podia dizer simplesmente não, não aceita receber essa reforma? Em tese, sim, mas isso já aconteceu. Vive dentro de um ambiente de disputa, de competição, ambiente profissional, mesmo quando ele é evado dentro de tipo de práticas que não são as mais recomendáveis, você termina tendo que ceder. Ou faz a campanha dessa forma ou não faz. Ou vem outro que vai fazer dentro dessa porta e termina virando vício. Eu acho lamentável. É uma coisa que eu me arrependo. Inclusive, sempre lutei contra, mas sempre fui vencido. Por que o senhor não falou isso quando o senhor foi ouvido no inquérito? Por várias razões. Primeiro, por questões psicológicas, digamos, questão política e questão profissional. A psicológica é o susto da própria prisão. Nós sabíamos, porque vimos pela imprensa, etc., que estavam sendo investigados, mas eu, sinceramente, jamais imaginaria que pudesse ser preso da maneira que fui. Então, o choque. Eu estava na República Dominicana, quando fui informado, peguei um avião, vim para cá, me apresentei, estava quase dois dias sem dormir, quase várias horas. Então, esse ponto. Segundo, confesso, uma questão de querer romper do ponto de vista profissional um contrato de confidencialidade com o partido. Terceiro, ponto de vista político. Eu achava que isso poderia prejudicar profundamente a presidenta Dilma. Nesse momento, eu raciocinava comigo. Eu, que ajudei, de certa maneira, a eleição dela, não seria a pessoa que vá destruir a presidência, trazer um problema. Nessa época, já iniciava um processo de vítima, mas ainda não havia nada aberto. Eu sabia que isso poderia gerar um grave problema, sinceramente, até para o próprio Brasil. Porque, então, na soma disso tudo, é uma decisão difícil, decisão equivocada, mas a primeira reação minha foi essa. Foi. Citando o senhor mesmo o seu depoimento no encargo policial de 25 de fevereiro, o senhor disse o seguinte, que esses depósitos, eram recursos recebidos de campanhas no exterior. Isso não é verdadeiro, então? Nesse caso, não. Mas eu fiz, eu sou profissional brasileiro, mas eu tenho mais que tenha feito campanhas no exterior e recebi várias campanhas dessa forma. E alguma parte nessa conta. O senhor também declarou, citando o que o senhor disse literalmente, que nega que a conta tenha recebido qualquer valor originado das campanhas presidenciais do Brasil. Isso, eu respondi anteriormente. excelente. Que nega que os pagamentos realizados por o juiz Kornick possuam qualquer relação com os serviços prestados no Brasil. É a mesma resposta, o mesmo tipo de argumentação, a mesma pressão psicológica e política que eu me autocoloquei. E não seria mais fácil para o senhor demonstrar boa fé dizer pura e simplesmente a verdade desde o início? Eu visto de trás para diante, numa engenharia reversa, sim, mas no momento não me imparecia esse caminho. era uma pressão muito grande que eu me valia. O senhor recebeu pressão de terceiros? Não. Apenas da minha consciência profissional, da minha fidelidade e relação afetiva com pessoas. Esses valores depositados na conta eram utilizados para pagamento de serviço aqui no Brasil? Não. O que é feito com o dinheiro? Não. O que eu recordo? O que eu recordo? Não, exatamente não. Aliás, essa conta, pouco utilizamos desse recurso. acho que a Mônica administrava isso, mas acompanhava. Então, para pagar coisas no Brasil, para pessoas, etc., não. Na verdade, eu pouco utilizei do dinheiro que entrou nessa conta para a minha vida. Nós não tínhamos problemas de liquidez. Eu sempre via isso como um grande embaraço, um grande constrangimento. Sabia que era um risco, que era um problema, queria resolver. Tentei várias vezes, inclusive, imaginei, desde que ela foi aberta. Inclusive, pedi um contador na Argentina primeiros há vários anos e pensei até que eles tivessem colocado já a conta legalizada na Argentina, ligada à minha empresa argentina. Então, sempre foi um constrangimento. Então, essa conta não era declarada e nem os recebimentos nela? Não, recebimentos não, mas como também a maioria desses recursos era de empresa estrangeira, pagando por empresa estrangeira, porque a Shell Bill é uma empresa estrangeira, isso me deixava um certo ponto de espera. Tanto que sempre esperei que houvesse algum momento de amnistia, sempre estudei forma, só para lembrar que eu desviei na outra resposta, havia também uma dificuldade fiscal, como eu tinha recebido de várias campanhas de vários países como declarar cada país. Então, juntando tudo isso, foi ficando nessa condição que eu deploro e acho que não foi o caminho mais acertado, ao mesmo tempo, deixa-me ser sério e falar um pouco mais, eu sabia que, como a minha prática exclusiva, campanhas eleitorais, que eu tornasse público e legaisasse isso e ia gerar também problemas na natureza política, também para pessoas, e eu tinha um contrato de confidencialidade. Então, isso gerou e terminou. Cheguei a pensar no momento que eu houvesse resolvido essa questão ligado a outra empresa, também além da Argentina. Essa conta é desde 2002, que o senhor tinha isso, ou não? Não, essa conta? É. Não, 98, 99. 98, 99. Ela tem mais de 20 anos. E apesar dessas suas intenções de indegalizá-la, isso de fato não foi feito? Não, essa razão, dificuldades de um ponto como diz o de outro e sempre essa coisa que a gente vai deixando para resolver as coisas depois e um momento de oportunidade também de honestia, de uma negociação fiscal. Quem movimentava a conta? Era o senhor ou era a senhora Mônica? Mônica, a parte mais ativa da conta. Essa conta ficou quase hibernando durante muitos anos. Tem os pagamentos lá, débitos dessa conta em favor de Soria Santana e Matil Passinelli são seus parentes. Minha filha e meu genro. Na verdade, são pequenos, são pagamentos que são constantes, que era uma mesada que eu dava para minhas netas e utilizei durante certos períodos desse tipo de coisa. Também tem um débito de cerca de um milhão de dólares em 19 de 6 de 2013 em favor de Mauro Eduardo Uemura. Sim. Isso refere-se a parte de um pagamento de um apartamento que eu comprei. Esse senhor, inclusive, foi o que me pediu que fizesse pagamento exterior porque ele é expatriado. Era melhor fazer esse pagamento assim. Eu relutei, inclusive. não queria fazer, mas terminei fazendo. O senhor disse que trabalhou com o senhor Duda Mendonça, não é? Sim, foi primeiro funcionar e depois fui sócio. O senhor viu o que aconteceu com ele naquele caso da minha salão, não é? O senhor não tinha presente que receber dinheiro dessa forma o senhor estava incorrendo no risco de estar recebendo dinheiro sujo? É, porque eu tinha consciência que era uma prática de recebimento ilegal. Dinheiro sujo no sentido de corrupção, jamais. Porque o Caixa 2, na forma que está implantado, até onde alcançava o meu conhecimento e informação, não é necessariamente ligado a fatos de corrupção. Mas naquele caso do seu sócio foi, não foi? Mas ali era uma outra circunstância. Eu não sei, na verdade, eu estava na Argentina na discussão disso, mas eu sei que foi um dinheiro remitido do Brasil para o exterior e havia operações triangulares dentro disso. Claro, eu sabia que era uma operação mais caixa 2, nós sempre estendemos, não é nem para o comodismo, mas se eu converso com profissionais de eleições no mundo, sempre sabe que existe o Caixa 2, que ele decorre muita vez de uma aposta no mercado do futuro, de fazer amizades com governos, existem tetos, então não é necessariamente, eu não considero desse respeito perceber como um dinheiro sujo, talvez nessa opção que o senhor deu e interpretei como dinheiro vindo de corrupção. É um dinheiro de corrupção mesmo. É mais como dinheiro de negociação política. O senhor chegou a fazer alguma indagação ao senhor Vacari ou à senhora Mônica em saber de onde que vinha esse dinheiro? Não, no sentido de, talvez, adiantando também esse pensamento do senhor, você queria interpretá-lo que pudesse estar relacionado a Petrobras ou qualquer coisa, jamais, jamais eu tive esse conhecimento. Mas o senhor foi atrás disso para saber? Não, no momento que era para receber, não, apenas, Mônica, a gente tinha uma espécie de compliance interna, era que fosse empresas que não tivessem vedação de doação, mesmo porque se tivesse seria mais, seria uma complicação que fosse empresas idôneas e que tivesse uma segurança na relação. Então, nesse aspecto, não, não pode acreditar. Mas era uma empresa como várias outras empresas que sabia-se no mercado que ajudava uma candidatura, ajudava a outra, ajudava a outra. Isso. A sua esposa, quando foi ouvida no inquérito, veio aqui e disse algo diferente, mas quando ela foi no inquérito, ela disse o seguinte, literalmente. Que indagada Cielo e João Santana receberam recursos não contabilizados dos clientes dos serviços eleitorais que prestaram do Brasil, disse que não. Primeiramente, por motivos óbvios, quais sejam as investigações e condenações do caso Mensalão. Pois, nesse caso, não houve uma preocupação no sentido de, vamos dizer, evitar esse tipo de expediente para não receber dinheiro sujo? Houve. Houve. Houve até agora. Houve como? meu preço, desde o início eu falava internamente que para evitar risco de qualquer natureza, especialmente para os clientes, para o partido, quanto mais fosse legal, que fosse plenamente legal. Depois, havia dificuldades alegadas de, que eu já disse aqui, não precisa nem repetir, de recolhimento, de doações, etc. E no final, voltou a uma fórmula anterior. Essa forma que já havia sido. Só que, dizer que, a única coisa que eu garanto e percebi em todas essas campanhas, até chegar esse momento que nós podemos aprofundar, é que não era uma operação organizada, era uma busca de doação eleitoral como é feito normalmente nas campanhas. Que é errado? É. Que é deplorável que se faça? É. Mas que é generalizado aqui no mundo? É. Países, não é só na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, ainda existem várias formas sobre diversos disfarces, mas existem. Mas, isso acontece por causa que as pessoas aceitam fazer essa forma, não é? É, as pessoas... Inclusive o senhor... Sim, também, nesse aspecto, eu não posso negar e sei por porquê. Ninguém me colocou revolve, na verdade, mas a circunstância de mercado, ele coloca que se você assume uma determinada prática profissional e esse mercado já está comprometido, você tenta e às vezes você é faltado. Então, é um erro. Não, o resto é a melhor dúvida que é um erro. Mas a dimensão desse erro, eu digo, nós possamos ter errado, mas não pecado, no sentido absoluto do termo, de estar, de tendo que participar como cúmplice de qual seja o tipo de entendimento. e se eu ver o meu histórico também, eu nunca tive contratos como sempre, eu sou o único marqueteiro de destaque que não pletearam conta em governo, que não fizeram agência de propaganda paralela e fui criticado duramente por isso. No Brasil, nunca tive conta, contas com empresas, com governos, com empresas estatais, etc., recusei sistematicamente. Se eu quisesse, eu poderia ter tido. Então, sempre, nunca, eu convivi com cinco presidências da República com um grau de razoável confiança, para não dizer intimidade. Nunca fiz nenhum pedido a eles, natureza pessoal, por eles. Talvez isso, até isso tenha ajudado a minha reputação e a minha relação de confiança com eles. Mas, senhor João Santana, não dá para ser meio legal, meio lícito. Eu faço meio lícitamente meus trabalhos. Eu acho que a própria ironia do senhor tem uma carga de verdade. Eu sei que isso pode criar, a princípio, um tipo de embaraço cognitivo para mim, mas do ponto de vista de relação pragmática no mercado, infelizmente, eu tenho que reconhecer que isso existe e quem não vive dentro disso ou sai da profissão, e que é uma profissão fascinante de vários motivos, não apenas me fascina essa profissão, não é pelo dinheiro. Não apenas, é altamente rentável, é, é uma profissão, mas pelo conjunto de coisas. Ela envolve arte, envolve política, envolve história, ela envolve todas as coisas que eu gosto, como cinema, música, interpretação, e lhe permite interagir na história. objeto da outra denúncia, mas essas duas ações são conexas, eu vou ainda dar evidentemente, não respondo, mas consta também esses depósitos dessa outra conta Klinfeld, nessa conta Shellbill. O que que eram esses valores? Silêncio, a gente também, desculpe, a gente, só para facilitar, a gente também orientou que como a instrução lá não terminou, que eles reservariam o interrogatório que deve estar para ser marcado para falar sobre esses outros depósitos. É, é que os casos são conectos, então eu faço a pergunta, mas se ele não quiser responder, eu sigo a recomendação do meu advogado. Tá bom. Eu passo então as questões ao acusador. Boa tarde, senhor. Boa tarde. Senhor João, eu tenho algumas poucas perguntas para o senhor, falando especificamente com relação ao pagamento que foi feito pelo senhor Zivis Kornick na conta do senhor, na conta Shellbill. Esse, o senhor mencionou que esses valores seriam decorrentes de uma dívida de campanha de 2010, certo? Certo. Só que esses valores foram pagos em 2013, 2014, não sou estranho que uma pessoa apareça do nada para pagar uma dívida? Não, essa pessoa, doutora Permita, não apareceu do nada. Ela foi indicada pela tesouraria, pelo tesoureiro do partido, então, que era o contratante dos nossos serviços. Ela foi indicada por quem? Pelo que Mônica me falou, o João Macari. Então, é o partido que estava indicando. Então, a nossa relação direta não era exatamente com a pessoa vindo do nada. Na verdade, seria uma pessoa vindo do nada sem nenhum demédio que eu não conhecia. Quase três anos depois, uma coisa... Não, três anos depois era uma prática de atraso. Um contribuinte tardio não seria? Não, porque os acordos políticos às vezes são atemporais, dessa medida, às vezes é por uma campanha... Uma pessoa quer colaborar com um partido, ele pode... Isso é muito usual. Ou assume dívidas do partido, ou doador para campanhas que estão ocorrendo. Agora, não existe isso aí. Confirmo o que estou dizendo, é doação antecipada. Se fosse uma campanha de 2014, nunca existiria e que nunca tivemos a sorte, nem nenhum marqueteiro ou ninguém profissional de receber a antecipação. Eu vou interromper um minutinho que pode estar mais alto e já voltamos.